Oi, amigas, tudo bom? Eu sou a Gil, sejam super bem-vindas ao canal. E hoje eu quero saber se as senhoras aceitam um mini unboxing de papelaria. Gente, a minha caneta Muji, que eu utilizo para escrever no meu planner, acabou. E eu sou completamente obcecada nessa caneta, não consigo viver mais sem ela, não consigo escrever no planner com outra caneta. Por conta disso, eu fui lá na BeMine para comprar a minha caneta Muji, mas eu não ia gastar 10 reais de frete só por causa da caneta, né? Então eu aproveitei para colocar algumas outras coisinhas que eu talvez estivesse ou não precisando na caixinha. E ela finalmente chegou, e eu vou abrir agora com as senhoras para a gente ver o que tem aqui dentro. A BeMine, ela é uma papelaria que faz curadoria de itens importados. Ela tem umas coisinhas muito fofinhas, adesivos, bloquinhos e várias canetas muito fofas. Eu vou deixar o link para a BeMine aqui embaixo, e comprando por esse link, vocês ganham acho que 5 ou 10 reais de desconto na sua compra. Agora nós vamos aqui para a mesa abrir essa caixinha juntas. Mas antes disso, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então é isso, bora lá abrir a caixinha. Gente, olha, faz mais ou menos uns 10 dias que essa caixinha chegou, e aí eu não estava com tempo para gravar aqui para o canal. Então eu confesso que tirando a caneta Muji, vai ser uma surpresa até para mim o que tem aqui dentro. Porque eu não lembro mais o que eu comprei. Mas vamos aos detalhes do unboxing. Ela vem com esse adesivo muito fofo. We are finally together. E aqui está o site. A sua loja favorita de papelaria e acessórios. E o arroba da loja. Muito bonitinho. Vamos abrir, que eu estou ansiosa para rememorar a minha compra. Eu acho que com certeza eu devo ter comprado também uma washi tape e uns adesivos. Eu só não lembro quais. Vamos lá. Ah, vem com papeizinhos para fazer volume, né? É uma compra bem pititica, tá, gente? Por isso que eu falei que é um mini unbox. Espera, eu vou tirar os papeizinhos daqui. Vou deixar eles soltos assim, aí vira decoração. Pronto. Olha que gracinha que ficou. Este aqui é o embrulho. Muito fofo. Achei muito fofinho. Eu gosto muito de listra, gente. Eu acho charmoso, eu acho fofo, eu acho tudo. Vou tirar a caixinha daqui para a gente se concentrar no pacotinho. Ai, gente, olha o adesivo muito bom, ó. Não vai rasgar. Não precisa nem fazer esforço. Vamos abrir. Tcharam! Então, gente, temos aqui a caneta Muji, que foi originalmente a minha compra, né? Foi esta belezinha aqui que me fez gastar dinheiro além do necessário. Ela é a ponta 0.38, que é a que eu gosto, tá? A 0.5 já me irrita um pouco. Não sei explicar porquê, mas... Ai, eu não sei. Eu gosto de caneta com a ponta bem fininha. Tanto para escrever no planner, mas para desenhar também. Gosto com a ponta mais fininha possível. E essa aqui da Muji é tudo. Então eu comprei a 0.38. Essa caneta é a que vocês sempre veem nos vídeos aqui no canal. Depois nós temos aqui... Ai, a minha reguinha! Gente, eu comprei essa mini égua em formato triangular. Olha que coisa mais fofinha. Ela parece uma piramidizinha. Não sei se dá para ver bem no vídeo. Mas ela é muito fofinha. Ela tem 15 centímetros. E eu estava muito precisando de uma reguinha. E quando eu vi que tinha essa fofa no site, não resisti. Porque às vezes eu gosto de grifar a coisa no planner. Às vezes eu gosto de delimitar em um espaço. E eu usava uma reguona de 30, né? Vocês podem ver isso pelos vídeos. E além de não ficar tão bonitinho nos vídeos, o que realmente me incomodava é que ela era muito grande. Aí às vezes para colocar no planner e marcar, ela não apoiava, sabe? Porque uma parte da régua, a maior parte da régua, ficava para fora do caderno. Enfim, me irritava um pouco. E aí eu comprei essa reguinha. Muito útil e muito fofinha. Temos aqui dentro também uma washi tape, né? Claro, eu sempre falo que não vou comprar mais washi tapes. Mas, né gente, vocês sabem que é um pouco difícil de resistir. Eu achei essa quadriculada rosinha muito bonitinha. É um rosa bem delicado. Eu estava sentindo falta de ter uma washi tape assim mais... Mais neutra assim, sabe? Porque eu amo as minhas, mas às vezes elas são emperequetadas demais. E às vezes, junto com os adesivos, eu sinto que eu gosto, eventualmente, de algo mais neutro, mais calmo. E aí eu fiz esta comprinha também. Eu comprei... Ai gente, eu comprei isso aqui de curiosa, tá? Isso aqui é tipo um post-it, olha. Só que ele é transparente. Não sei se vocês vão conseguir notar. Mas ele é um post-it transparente. Eu vou puxar um aqui. Ó, tá vendo? Que passa aqui. E ele é meio de plástico. Eu não sei. Eu achei muito fofo. Achei uma cor fofa. Eu não entendi muito bem como que eu vou conseguir usar. Que tipo de caneta que eu vou passar nele. Então, se vocês já usarem esse tipo de material de papelaria e tiverem dicas, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários. Eu vou amar saber. Esse aqui eu realmente comprei de curiosa. Eu fiquei com um pouco de medo de jogar meu dinheiro fora. Fiquei. Mas como vocês podem ver, não tanto assim, né? Porque coloquei ele no carrinho. Mas ao mesmo tempo fofinha. Eu lembro que eu vi uma foto no site que mostrava, assim, o uso dele em um planner. E aí, isso aí me convenceu, sabe? Eu fiquei meio obcecada em colar no meu. Mas agora que chegou, eu não tenho muita noção dos usos que eu darei. Eventualmente, se tudo der errado, a gente sempre pode usar pra fazer uma colagem. Então, acho que o meu dinheiro não vai pro lixo. Acho que ele vai ser salvo de alguma forma. Comprei também esses adesivos de bolinha nessas cores neutras. Não sei porquê, tá? Eu já tinha comprado coisas, né? Numa quantidade ok, bem usáveis. Mas eu olhei e achei bonitinho. Eu gosto desses adesivos, sabe assim? Mais charmosinhos e delicados e discretos, às vezes, pra dar uma coladinha ali em um lugar. Dar um charmezinho. Aí eu vi esses daqui e achei que seria uma boa ideia. Deixa eu abrir aqui com vocês. Deixa eu ver pra ver melhor. Aí vem... Ai, algumas folhinhas. São... Ai, não! São todos iguais! Olha só como foi importante abrir. A gente tem duas folhinhas dele cheios, assim. Ele é um círculo, mas tem esse pontinho branco no meio, tá vendo? Ai, gente, eu achei muito fofo. E ele é como se fosse no papel de arroz, assim, no papel de washi tape. Então ele é mais fosco. Acho que vai ser charmoso. Não é 100% na paleta de cores que eu uso. Mas tudo bem, né? Experimentando coisas novas. Na sequência, gente, tem isso aqui. E eu pensei muito se isso fazia sentido pra mim ou não, mas resolvi arriscar. Isso aqui são adesivos com frases. Olha que coisa mais fofa. Vamos abrir aqui também. Eu pensei que era uma boa ideia, porque eu gosto muito de colocar uma frase em alguma colagem ou no planner. Pra dar uma incentivada, às vezes, sabe? Porque sabe quando você tá meio xoxa? Eu acho que uma frasezinha inspiradora sempre ajuda, assim. Eu gosto bastante de colar as frases nas capas... Ai, calma aí, que um ficou pra trás. Você não será abandonado. Eu gosto muito de colar as frases nas capas dos planners, sabe? Acho que fica bem inspirador. E eu falei, isso aqui talvez me ajude. É que eu não faço ideia das frases que tem. Mas... Não sei, gente. Acho que pode funcionar. Vou tirar algumas aqui pra gente ver... Ai, meu Deus, o que tá escrito. Tá vendo? Isso aqui pra colar num planner, num dia que você não tá muito bem... É tudo, né? Vamos ver, o que mais? Vamos ver. Ai, aqui tá... Desculpa, sempre estarão ali por você. Oportunidades, não. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu tô deixando vocês verem bem a frase. Olha... Ai, eu gostei muito desse brilho. Acho que o que mais me convenceu a comprar foi o brilho. E tem esses aqui também, ó. Que eles são transparentes, tá vendo? Vai ficar um pouco difícil de ver no vídeo. Mas acho que numa colagem vai ficar tudo. Então é isso, gente. Eu gostei, tá? Mas... Eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Quando eu li Daily Book Extracts, eu achei, por algum motivo ali, quando eu tava comprando, que eram frases sobre livros, assim. Frases retiradas de livros, sabe? Sabe frases clássicas? Tipo... Não sei. Não consigo pensar em uma agora. Pera. Sabe Pequeno Príncipe? Tipo, ai, o essencial é invisível aos olhos. Que meio que todo mundo sabe ali que veio de um livro. Eu achei que ia ser mais nesse sentido. Agora que eu vi essa aqui do... Ai, desculpa, as estouram lá pra você. Oportunidades não. Achei um pouco coach demais. Eu achei que ia ser uma coisa mais encorajadora, mas mais fofinha, sabe? Aí tipo essa aqui, ó. Aquele que não é corajoso o suficiente para tomar riscos. Não vai conquistar nada na vida. Ai, não sei, gente. Agora, talvez eu tenha me equivocado um pouco nessa compra. Não sei. Mas... Tá bom, vai. Essa aqui eu me arrependi um pouco. Meu brilho... O meu brilho tá sumindo. Acho que se eu tivesse uma câmera no meu rosto agora, meu brilho ia ter sumido. Mas tudo bem. Eu acho que vou ler todas as frases depois com calma. Talvez eu não aproveite todas. Não era bem o que eu tinha imaginado. Mas acho que também não será o todo desperdiçado. E eu gostei muito da ideia, sabe? Eu acho que tinha mais tipos de adesivos assim lá. Então talvez eu possa depois fazer uma outra compra com mais sabedoria na hora da escolha das frases. Agora eu também não sei onde que eu vou guardar isso. Elas são um pouco complicadas aqui. Tudo bem? Então temos essas frasezinhas adesivas. E eu acho que acabou, gente. Eu acho que isso aqui é brinde. Vamos ver. Não, eu comprei esse negocinho aqui também. É uma flagzinha de post-it também. Eu também confesso que achei que ela fosse um pouco mais clara quando eu comprei. Mas eu comprei também pra, ai, sabe? Fazer alguma anotaçãozinha importante. Precisar destacar alguma coisa no planner. Fiz esta comprinha. E aí o resto que veio aqui são miminhos do unboxing. Então temos aqui este papelzinho que tá escrito objetivos. Objetivo 1, 2, 3, 4 e 5. Temos estes adesivos aqui. Bem florais, bem coloridinhos. De muito fofinho. Amei. Temos, vamos lá. Ah, e um marcador. Que é também um calendário. Se você está em dia com os vídeos aqui do canal, você sabe onde tanto esta arte aqui quanto esta arte aqui aparecem nos vídeos. Porque eu já fiz uma comprinha da B-Mine, acho que mais pro começo desse ano. E eu não mostrei aqui no canal, me perdoem, porque eu comprei, sei lá, duas coisas só. Aí eu achei que não valia tanto a pena assim. E aí eu já usei essas artes aqui. Então se você é uma seguidora fiel, você sabe do que eu estou falando. Ai, gente. Essas artes são absolutamente fofas. Fiquei muito feliz que eu usei, que agora eu tenho outras duas. Porque eu estava com um pouco de dó de usar no começo. Mas pronto, agora eu já tenho. E é isso, gente. Acabou aqui o nosso unboxing. Ficou aqui só o papel de embrulho. Que como ele é belíssimo, as senhoras já sabem que eu vou guardar para fazer uma colagem. E esse então foi o nosso mini unboxing de papelaria. Vou retomar rapidamente os itens. Então aqui são os itens do unboxing. Sim, temos adesivinhos minimalistas no papel de arroz. Frases inspiradoras, mas talvez um pouco coats demais. Que não sabemos agora se iremos utilizar ou não. Dois stick notes. Um em formato de bandeirinha cinza fosco. E este aqui, que é transparente. Uma washi tape rosa gride muito fofinha. Uma reguinha. E a nossa queridíssima amada canetinha muji. Bom, amigas, então temos o unboxing feito. E uma mesa completamente bagunçada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que as senhoras tenham gostado desse mini unboxing. E me conta aqui embaixo se você acha que eu fiz boas escolhas. Se você gostou do que eu escolhi. Qual foi o seu item favorito. E me conta também se você acha que eu errei muito na compra daquelas frases motivacionais. Frases inspiradoras, porém, às vezes, um pouco demais. Me fala se você também achou que as frases se passaram um pouco. E é isso por hoje. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E deixar o seu comentário aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.